Música A TV Cultura, que durante o ano de 96, levou até vocês, telespectadores, a informação, as notícias e os acontecimentos de nossa cidade, sensibilizada, agradece a todos a acolhida neste seu primeiro ano de vida. E fica também o nosso compromisso de procurar fazer sempre o melhor. Na oportunidade, desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Boa noite! Está começando mais uma edição do Jornal da Cidade. Concedido ontem, título de Cidadão Honorário do Finense. Fique por dentro da programação social deste final de semana. Daqui a pouco, na edição de hoje, 20 de dezembro, que começa agora. Está sendo realizada, nesse momento, Missa em Ação de Graça, no Santuário São Francisco de Paula, dos formandos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Orofino. Logo após, colação de grau no Centro de Cultura e Lazer, João Batista Rossi. A arte de contar histórias. Fique agora com o Momento Mágico de Suzana Montarion. Oi, criança! Hoje eu vou contar para você uma lenda do Natal. Essa lenda foi adaptada por Helenice Machado de Almeida e está no livro No Tempo em Que a Girafa Falava e Outras Histórias. Era uma vez, num reino muito distante, um rei que se chamava Alexandre e o seu filho, o príncipe Marcos. Nesse reino, todos gostavam muito de comemorar o Natal. E o Natal estava chegando. Estava chegando, criança! Criança! Todos festejavam, arrumavam suas casas, montavam suas árvores de Natal, enfeitavam com luzes e preparavam canções para cantar na noite de Natal. Mas nesse reinado tinha uma coisa, uma coisa muito esquisita. Só quem ganhava presente era o príncipe. Todas as pessoas tinham que fazer presentes para entregar para o príncipe Marcos, que folgado, não é? Pois é verdade. E na véspera de Natal, o príncipe resolveu se disfarçar, se vestir de camponês e sair pelo seu reinado, andando, andando, para ver como que estavam as pessoas fazendo os seus presentes. Bom, o príncipe começou a andar, andar, andar e encontrou um menino. Um menino que fazia uma flauta. E o príncipe perguntou, disfarçado de camponês, para quem você está fazendo essa flauta? Ah, é para o Natal do príncipe! Veja como está bonita! E você não acha chato ter que fazer presente sem ter que ganhar nenhum? Ah, não! Não é chato, não! Olha, eu estou fazendo com muita alegria e acho que o príncipe vai gostar, vai gostar mesmo de receber esse presente. E o príncipe ficou pensando, realmente ele estava alegre. O príncipe continuou andando, andava, andava, até que encontrou muitas outras pessoas e todos fazendo presente para entregar para ele. O príncipe percebeu, nos olhos de cada um, que todos estavam felizes, felizes por fazer presente para o príncipe. E ele pensou, puxa vida, essas pessoas estão dando um duro danado para fazer presente para mim! E elas estão mais felizes do que eu. O príncipe, ele descobriu uma coisa, que o Natal não é só receber. O mais importante no Natal é o que a gente dá, é o que a gente doa. A felicidade era um brinquedo que o príncipe não tinha. Por isso, criança, nesse Natal, se você tiver um brinquedo que você não usa mais, você não brinca mais, se embrulha bem bonito, põe um envelope, põe um laçarote de fita, e dê para uma criança que não vai ganhar brinquedo de ninguém. Feliz Natal para todos vocês! A promoção da padaria São Francisco e TV Cultura para ganhar um panetone continua. Para ganhar é só ligar a partir das 9 horas da manhã, na próxima segunda-feira, e responder qual o nome do novo panetone fabricado na padaria São Francisco. O telefone é esse que aparece no seu vídeo, 441-2478. E o ganhador de ontem, Cosme William de Lima, de 6 anos, é esse que aparece no seu vídeo. Um problema técnico nos impediu de mostrá-lo ontem. E a ganhadora de hoje foi Heloísa, de 8 anos. Heloísa Domingos Brás esteve em nossos estúdios e recebeu o vale-brinde. Em instantes, programe-se para este final de semana. Hoje, na overnight discoteca, mulheres não pagam ingressos. Amanhã, os melhores hits na pista número 1. E no domingo, até as 8h30 da noite, mulheres também não pagam ingressos. No Bibas Bar, show hoje e amanhã, a partir das 10h da noite. Na Montahari Danceteria, hoje, a partir das 11h30 da noite, a Jovem Pan de Campinas estará agitando a noite. Na choperia Beira Rio, a Jovem Pan também estará agitando a noite, com distribuição de prêmios e show a partir das 11h da noite, hoje e amanhã. E no domingo, o show começa às 4h da tarde. E neste final de semana, a partir da 1h da tarde, final do campeonato de motocross no pesqueiro Menino da Porteira. No dia 21, sábado, treino. E no domingo, dia 22, a competição. Ingressos a R$ 3,00. A Câmara Municipal de Vereadores reuniu-se ontem, extraordinariamente, pela última vez este ano, para conceder título de cidadão honorário Orofinense. O agraciado, desta vez, foi o senhor Euclides Ferreira da Silva, de 78 anos de idade, e há 44 anos em Orofino. Seu Euclides sempre trabalhou no comércio da cidade, sendo proprietário da Casa São José. A solenidade de entrega do título de cidadão honorário foi realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Orofino. Seu Euclides e sua esposa adentraram ao salão acompanhado pelos vereadores José Simeão e Benedito Mervi Colombo. O vereador Sebastião Andrade, autor do projeto de decreto legislativo que concedeu o título, fez a leitura do currículo Vita do Agraciado e da exposição de motivos justificando o título. Em seguida, fez a entrega do diploma ao homenageado. Discursaram, na ocasião, o promotor de justiça doutor Mário Correia da Silva Filho e o comerciante Roberto Beguini. Por fim, o homenageado falou emocionado. E admiram o povo e essa terra não conseguem sair mais. Então, o senhor Euclides é mais um exemplo daqueles que vieram, porque o filho merece essa pessoa como seu filho. E a homenagem é justa. Eu, o senhor Euclides, hoje, presta homenagem a um grande homem, esse casal que há mais de 30 e tantos anos eu os conheço e os conheço muito bem. só tenho que agradecer por o fim. O que eu ganhei, ganhei aqui dentro de ouro filhos. Não tenho nem emoção para falar. A solenidade contou com a presença de amigos que cumprimentaram o homenageado ao final da sessão. O senhor, hoje, é o grande homenageado. Está recebendo o título de cidadão honorário de ouro filhos. Qual a emoção, qual a sensação que o senhor está sentindo nesse momento? Bastante. Bastante. Eu não esperava por isso. mas eu já tenho, já recebi o título da associação comercial com o homenageado. Foi não. Então, esse é o segundo e que eu me orgulho muito de receber porque já considerava como ouro-finense, né? Mas ainda, quer dizer, com esse título ainda confirmou muito mais. Há quantos anos o senhor está residindo e trabalhando em ouro-fino? Aqui, 44. 44 anos. Sempre no comércio? Sempre no comércio. Quatro anos foi com o Capone. Com o Capone, quatro anos. Depois saí, vim, estabeleci aqui em 57. Já no primeiro de janeiro de 57, eu estabeleci ali na Rua 13. Já com a Casa São José? Não. É, com a Casa São José. Com a Casa São José. Dali eu trabalhei ali no prédio do Mário Gessoni 22 anos. Depois comprei a Casa do Mário Fice lá. Aí, ficou um ano fechado lá. Por que a indicação do seu Crides para ser agraciado com o título de Cidadão Honorário Orofinense? O título Cidadão Honorário ao senhor Euclides foi concedido pelo seu caráter, pela pessoa que é seu Crides. É uma pessoa que veio lá de baixo, veio crescendo e hoje Orofino deve muito a seu Crides. Então, com isso, eu indiquei o nome dele e, graças a Deus, teve a resposta dos 13 vereadores, que votaram favorável e hoje nós estamos fazendo essa homenagem ao seu Crides e à sua família que muito merece porque é uma pessoa honesta, trabalhadora, uma pessoa digna. Ao término da solenidade, a família ofereceu nos salões do Eden Club um coquetel aos presentes. Euclides e seus familiares, parabéns da TV Cultura. O Jornal da Cidade, edição de hoje, fica por aqui. Tenha todos um bom final de semana e até segunda-feira. E até segunda-feira.